Boa tarde, acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta segunda-feira. O dia é de baixas nas principais bolsas de valores mundiais. Após feriados nacional e nos Estados Unidos, os investidores ajustam posições nos índices acionários. Na agenda do dia, destaque para as vendas de imóveis novos norte-americanos, que subiram 11,1% em março deste ano em relação ao mês anterior. As vendas atingiram uma taxa analisada de R$ 300 mil no período e analistas esperavam 280 mil casas. Apesar do indicador ter superado as previsões dos analistas, o dado não teve forças para eliminar a cautela dos mercados. Do lado das empresas, a safra de balanços continua e trouxe resultado da Verizon. A companhia anunciou lucro de US$ 1,43 bilhão no primeiro trimestre de 2011, contra ganhos de US$ 443 milhões obtidos em igual época do ano anterior. No Velho Continente, as bolsas de valores não operam hoje por conta de um feriado. Internamente, o Ibovespa acompanha o movimento das bolsas dos Estados Unidos e recua em torno de 0,2%. As Blue Chips, Vale e Petrobras, além das ações do setor siderúrgico e bancário, puxam o índice acionário para baixo. Dentre as notícias do dia, os analistas no mercado financeiro mantiveram as projeções de crescimento da economia brasileira em 2011, ficando em 4%. As apostas da Selic também não sofreram alteração, devendo encerrar este ano em 12,25%. Já a estimativa para o PSA neste ano passou de 6,29% para 6,34% na última semana. No âmbito corporativo, o Banco do Brasil fechou o contrato para aquisição de 100% do capital social do Banco Norte-Americano Eurobank, por US$ 6 milhões. Na renda fixa, os prêmios dos contratos de depósito interfinanceiro se ajustam à nova Selic. Assim, o DI, com vencimento em junho deste ano, aponta a taxa anual de 11,97%. No câmbio, o dólar comercial encerrou a primeira etapa dos negócios estável, rendido a R$ 1,57. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Tchau.